Homem armado assalta ônibus na parte alta de Maceió. Já é a décima vez, décima vez que o motorista é assaltado. O Fábio conversa com ele. Direto. Vai, Fábio. Pois é, Siqueira, para não perder o costume e mostrar para vocês que os assaltos a coletivos acontecem ainda aqui na capital, que a gente vai conversar com o cobrador que trabalha nessa empresa aqui, São Francisco. O assalto foi inusitado. A ideia desse bandido, que agiu sozinho, acabou tendo como lucro nessa ação R$ 350,00. Pois é, foi exatamente esse o dinheiro que ele subtraiu. Vocês vão fazer o boletim de ocorrência aqui na central de flagrantes, mas já deu para contabilizar em torno de R$ 350,00. R$ 355,00 ele acabou levando. Ele pegou o carro ali logo no início, no terminal novo mesmo ali do vilagem. O intuito dele é pegar um carro recolhendo para a garagem, que o intuito dele é levar a bolada toda. Que até ia sair do um como se fosse recolhendo. Ele viu que achando que ia recolher, ele falou, eita, não sei o que, era pegar aquele, eu estou perdido aqui. Malandro, já malandro, espertão. Já é macaco velho, já. Aí ele estava pensando já em pegar o outro. Aí ele, quando ele viu que o outro ia encostar, que ia sair depois, logo após a gente, aí ele ficou aqui, sentado aqui na frente, falando com o motorista, enrolando, não sei que conversa era, que eu não entendi bem, o motorista entendeu direitinho a conversa. Enrolando, dizendo que estava perdido, não sei o que. Quando ele chegou próximo ali, a Solara, ele anunciou o assalto. Pegou o moço, puxou, levantou a camisa, aí puxou, tem o cabo do revólver, parece ser um revólver de verdade. Não sei se também eu não ia me exaltar e reagir, né? Ele pegou só a parte do cabo, não chegou a puxar, ficou puxando no bolso, querendo rasgar o bolso, a minha camisa. Aí foi quem puxou toda a renda que estava no bolso, a camisa, e levou. Desceu no acabamento, tranquilamente, saiu andando, tranquilamente. Tinha mais alguém no ônibus, ele agiu sozinho? Não, ele agiu sozinho. Você, como cobrador, já tem quanto tempo de profissão? Ao meu tenho 12 anos. Quantos assaltos já sofreu? Ao meu quarto com esse. Você motorista quantos assaltos? Eu tenho um ano e sete meses, estou com dez. Dez? Dez assaltos. Pois é, a profissão de risco, talvez uma das mais perigosas aqui na capital. O cara colocou 355 reais no bolso, agiu rapidamente. A pergunta é, segurança, será que de fato funciona? Será que as imagens vão ser cedidas? Será que esses bandidos um dia vão levar a pior? Porque até então estão lucrando, lucrando e lucrando. E você que precisa do coletivo, pelo menos nessa noite, vai ficar a ver navios, porque esse daqui vai para a garagem.